Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aí a nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, e também aos amantes do conhecimento em geral. Hoje nós vamos falar sobre a importante Batalha Naval do Riachuelo, onde pôde-se observar o protagonismo do Almirante Barroso, que em 11 de junho de 1865, conseguiu vencer a poderosa frota naval de Solano Lopes do Paraguai, no arroio do Riachuelo. Tem uma frase bem famosa do Almirante Barroso, que eu gosto muito, que é a seguinte, o Brasil espera que nós compramos o nosso dever. Bom, pessoal, como eu tenho dito em vídeos anteriores, eu acho que nós precisamos resgatar a nossa memória de nossos ancestrais, dos grandes feitos de nossos heróis, que lamentavelmente estão esquecidos nos livros didáticos. É exatamente por isso que a gente nota uma baixa coesão social no Brasil. Resgatar essa história é resgatar a nossa cidadania, o nosso amor à pátria e o sentimento de patriotismo que nós devemos aqui à nossa grande nação. Nós somos uma grande nação e uma grande nação se constrói, principalmente preservando-se a tradição e também os grandes feitos dos nossos heróis do passado. Bom, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, dando início aí à nossa aula de hoje sobre a Batalha Naval do Riachuelo. O dia 11 de junho de 1865 foi decisivo para os rumos do maior conflito armado da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai. A vitória brasileira sobre os paraguaios na Batalha Naval de fronte à foz do Riachuelo, afluente do rio Paraná, garantiu o poder sobre a região e, consecutivamente, o bloqueio do acesso do Paraguai ao mar, que ficou impedido de receber armamentos do exterior, inclusive os navios encoraçados que haviam sido encomendados na Europa. O êxito brasileiro possibilitou uma nova fase da guerra, que perdurou por mais de cinco anos. Na época, Brasil, Argentina e Uruguai se aliaram contra as invasões e intervenções paraguaias na região do Prata. Os combates que se seguiram até o fim da guerra consolidaram a Batalha Naval do Riachuelo como crucial, já que ela permitiu que os aliados usassem os rios livremente para as logísticas do confronto. O conflito reuniu características peculiares de uma batalha naval no meio fluvial, sendo travada nos espaços reduzidos dos rios, onde a existência de bancos de areia tornou as manobras difíceis, exigindo daqueles que desconheciam a região maior agilidade e capacidade de decisão. A Batalha Naval do Riachuelo foi um dos confrontos que ocorreram na Guerra do Paraguai, que também é conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Em 1º de maio de 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança contra o governo paraguaio de Solano Lopes. A origem do conflito foi em 1864, quando houve uma intervenção militar brasileira na Guerra Civil Uruguaia, e essa ingerência contrariou os planos políticos e as alianças do Paraguai, que considerou as ações brasileiras no Uruguai como um ato de guerra. A partir daí, o governo paraguaio iniciou as hostilidades ao Brasil com o aprisionamento do vapor brasileiro Marquês de Olinda no Rio Paraguai, e depois com a invasão da província do Mato Grosso. As tentativas de invasão continuaram e o próximo alvo seria a província do Rio Grande do Sul. Porém, para que os planos dessem certo, o exército paraguaio necessitaria atravessar o território argentino para poder atacar a região brasileira. Como lhe foi negada a permissão, o Paraguai invadiu a província de Corientes, envolvendo a Argentina no conflito. A ocupação paraguaia provocou um ataque bem-sucedido do Brasil à cidade argentina. O ato motivou Solano Lopes a planejar a ação que levou à Batalha Naval do Rio Chuelo. Na manhã do dia 11 de junho de 1865, a Força Naval Brasileira, sob o comando do Almirante Barroso, estava fundeada nas proximidades da cidade de Corientes. De seu fundeadouro, os brasileiros avistaram a esquadra oponente com oito navios e seis chatas artilhadas que descia o rio Paraná. Na margem esquerda daquele rio, soldados e peças de artilharia inimigos aguardavam ardilosamente ocultos o momento de se engajarem na luta. Ao suspender apressado dos nossos navios, o primeiro sinal de Barroso foi içado. Uma mensagem para o restante da frota. Preparar para o combate. Essa foi a mensagem do Almirante Barroso. Em seguida, foi içado o segundo sinal que resumiria em uma só frase. O sentimento mais forte que move a marinha e os marinheiros. O amor pela pátria. E a mensagem do Barroso foi a seguinte. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Seguiu-se um primeiro e rápido combate e após. Junto à foz do rio Achuelo, um pequeno afluente do rio Paraná, em um trecho de difícil navegação, travou-se o engajamento decisivo. A batalha decisiva nesse cenário, nesse teatro de operações. Na corajosa iniciativa do Almirante Barroso, que abalroa, ou seja, ele choca o navio dele, o seu navio, capitânia, três navios inimigos. Ou seja, ele joga o navio dele sob três navios inimigos paraguaios e uma chata também artilhada. Pondo todos eles a pique. A batalha toma seu rumo final com esse ato verdadeiramente heróico do Almirante Barroso. Bom, a outra mensagem do Almirante foi sustentar o fogo que a vitória é nossa. Ele já estava aí vislumbrando a vitória sobre os paraguaios. Ao último sinal de Barroso, a vitória brasileira era definitiva. Os navios inimigos batem em retirada. Estava consolidada aí a derrota dos paraguaios na Batalha Naval do Riachuelo. Em Riachuelo surgiram heróis como Greenhawk e Marcílio Dias, cujos feitos imortalizados pela história relembramos e reverenciamos a cada 11 de junho, quando a Marinha do Brasil, expressando o sentimento de toda a nação brasileira, comemora o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Data Magna da Marinha, só para a gente lembrar aqui, né pessoal? Em cerimônias nas quais, além da honra de receber diversos convidados, faz a imposição das condecorações àqueles que foram promovidos ou admitidos na Ordem do Mérito Naval. A mais alta condecoração da Marinha. Pessoal, esses conteúdos nós acessamos no site da Agência da Marinha de Notícias. A eles o nosso sincero agradecimento. Olha, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te agradecer aí do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim e me ajuda a difundir o meu trabalho. Bom, se você gostou desses conteúdos trabalhados hoje, eu peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações e também deixe seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom pessoal, eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho